Primeiro programa do ano e Sandra Tese vem com novidades, né Sandra? Mudanças, mil. Loja nova, então quem quiser visitar a Sandra, ela já está na loja nova, não é Sandra? Atravessa link, Frederico Link número 14. Entrou com o pé direito? Entrei com o pé direito. Olha que a outra durou tempo, né? Fui sua vida, né? 15 anos. 15 anos e ele será onde, Sandra? Fizeram na galeria Munhos de Vento. Ali na frente, não é? Depois eu atravessei. Tu começou na galeria Munhos de Vento, Sandra? Comecei na galeria Munhos de Vento. Há 50 anos atrás, 53 anos, não é? Aí depois então, o espaço era menor, né? Sim. E eu aluguei essa loja aqui, eu fiquei... Na galeria Vila Rica, bem em plena, Ramiro Bacel. É, e agora então é só dobrar a esquina, né? É naquela rua sem saída. Na frente do Santander, não é? Do Santander, é. E o que facilita muito mais para estacionamento, para a gente... Para descer do carro, né? Descer do carro, não é? É, tem muitas pessoas que vão ali nos consultórios, que descem ali, porque senão, às vezes, pessoas com cadeira de cordas, né? E tem mais dificuldade para descer. Então, eles aproveitam e descem ali naquela rua, porque não fica aquela buzinação, né? Para você não ficar todo mundo buzinando. Sandra, eu queria te fazer uma pergunta que já me fizeram nas redes sociais. Se vocês fazem algum atendimento para quem está ali no hospital no índio de vento? Porque é muito próximo e, às vezes, as pessoas acabam no hospital, precisam de um pijama novo ou até gestante que precisa daquela cinta ou daquela camisolinha com abutuamento. Vocês também fazem esse atendimento, né? É só pedir. Esse ano, eu espero fazer um Instagram e colocar toda a mercadoria que tem em lançamento. Então, a pessoa olha o Instagram e eu dou o preço, né? Sim. E o tamanho que tem, as cores. Sim, é ali do lado, né? É do lado. Não custa nada, a gente vai ali. Até porque, gente, eu aprendi uma coisa com a Sandra, assim. A Sandra já está há muito tempo no programa e a gente não se liga em determinadas coisas. Quando eu comecei a gravar contigo, tu dizia assim, não, e se a pessoa está hospitalizada, ela precisa de um pijaninha com botões porque facilita para abrir, a gestante também para facilitar. E a gente não se liga nessas coisas. É que quando a gente é moça, a gente não se liga em muita coisa. Eu já passei no moço. Depois é que a gente se liga. E também não é só questão de ser pessoal de idade, é questão da praticidade, né? Porque para colocar um pijaminha é mais fácil de pôr o braço do que passar pela cabeça, né? Com certeza. Então, é por isso, né? A gente sempre pergunta para a pessoa se ela está hospitalizada, se não pere essas camisolinhas ou então os pijaminhas abertos. Eu queria responder isso porque muita gente nos perguntou e pela proximidade, não é? Então, é bom as pessoas saberem que existe esse atendimento, não é? Vamos começar hoje, então, com um short doll de liganete. Olha aqui que amor, gente. Esse é mais jovem porque a bermudinha é curta, né? Não, eu adoro azul marinho branco. E ele tem um detalhe aqui, ó, que ele é duplo na frente. Ah, sim, daí não dá transparência. Não dá transparência e nem marca. Não precisa botar o sutiã, nada. Olha que amor. Porque não marca. Não, e qualquer idade pode usar, né? Ah, sim. Qualquer idade pode usar. Claro. Que goste, né? Sim, sem dúvida. Está dentro da casa dela, na intimidade do lar, ela pode ir. A Sandra sempre se preocupa com esse detalhe de não trazer peças transparentes. Transparentes, né? Para a gente poder abrir a porta para o zelador, para o vizinho, né, Sandra? Olha esse short doll. Esse daí é todo malhadinho, que tem a estampa do gato, que eu achei muito bom. Muito bonito esse gato. É verdade. Está lindo, né? Esse para os amantes de gatos. Mas a gente tem um para os amantes de cachorro. Cachorro. Aí tem toda a cachorrada que eu posso imaginar. Esse é dos teus. Esse é dos meus. Aí tem todas as raças, ó. Olha que lindo, gente. Ah, não, acho que não é muito raro. Não, eu acho que não tem todas as raças. Não, né? A Sandra está enxergando tudo, porque eu não enxergo nada, né, Sandra? Mas tu vê tudo, né? Ah, sim. Então, olha aqui. Olha, não é todas as raças. Esse daqui é uma... Olha, eu não sei as raças dos cachorros, mas esse daqui é diferente desse daqui. É, então tem várias. É que eu não estou enxergando. Eu só estou vendo. Está vendo só os cachorros. É só os cachorros. E o tempo. Pois não no detalhe. É. Então, olha a graça desse boalhinho. Isso aqui é liganete. É liganete, é. Para os mais antigos é o gérsei, do meu tempo. Super gostoso. Não, é que o gérsei, ele é muito nylon. Então, a pessoa não se sente bem. O liganete é molinho, né? Ele começa a esquentar e à noite, às vezes, tem vontade de arrancar o camisola. Ou então, começa a pinicar. E o liganete, não. Então, ele pega a temperatura do corpo, né? E ele é macio, ele é gostoso, ele é geladinho. Essa é a diferença. Então, a pessoa diz, nossa, mas que caro. É caro porque é da Anne e é a melhor. É claro, tem também essas vantagens. Olhem a graça desse aqui. Esse aqui é tão macio que parece um liganete, mas é uma biscoé. É, mas é uma biscoé, né? Olha aqui, gente, que bonitinha a estampa. Tá? Numas cores, assim, também bem chiquezinhas. Bem bonita. E eu acho, assim, chique e delicado, né? Eu também acho, eu gosto. E esse aí é mais jovem. Outro shortinho. Short e a camisetinha. As mulheres vão ficar brabas contigo porque tu disse que o short é só para as mais jovens. Não, não. Qualquer uma. Qualquer uma. Até eu. Olha aqui, ó. Olha que amor, gente, esse mistrado. E eu adorei esse aqui. Esse aqui é o meu... Favorito, eu acho. De hoje. Olha aqui, ó, gente. Eu gostei muito dele, primeiro, porque a calça é pescadora. É pescadora e a renda embaixo. É, né? Segundo, porque ele tem essa rendinha aqui, que eu acho que dá toda uma feminilidade. É. Traz aqui, resgata aquele romantismo da Landry, né? E outra também, outra coisa. Aqui a renda, ela é de lycra, ó. Sim. Não é aquela renda dura. Que fica dura. Que fica dura. E ele é todo costurado com linha. Então, não é nylon. Aí fica pinicando. E esse daqui, não. Todos esses cuidados fazem a diferença, né? A diferença, pra pessoa se sentir bem, né? Não, e olhem aqui que amor o casaquinho, gente. Ele também tem a mesma rendinha, ó. Nas mangas, né? Tá abutuadinho. E toda abutuadinha. Olha que gostoso. É, né? Não é? Sim. Isso pra hoje? Isso pra hoje. Mas tem muito mais na loja. Lembrando que a Sandra tem também pra adolescente e masculino. Temos um chinelinho por aqui. Um chinelinho escondido, tá? Onde é que... Ah, aqui, ó. Ó, azul e branco. Daquele, ó, trançadinho, com um antiderrapante. Super macio, né, Sandra? É, pode usar na rua. Ele tem tudo acolchoadinho. E outra coisa, tem assim, em dourado fosco e prateado fosco. Ai, que lindo! Porque pra não ficar aquele dourado muito forte, muito berrante, né? E é muito chique também. Não, porque é de gostoso isso aqui. É gostoso, é macio, né? E também é um presente super bom, né? Se a gente precisa presentear o resto. E eu... Usava esse chinelinho na rua. Eu tenho um teu, que é metalizado, que eu usava na rua. Na rua, é. Eu usava na rua. Gente, a Sandra teve, então, lembrando que está em novo endereço. Ali pertinho do antigo endereço. É só dobrar a rua, aí naquela rua sem saída, tá? Porque a Sandra fica na Ramiro, na Galeria Vila Rica. É só entrar na rua, ali, da Santander. Do Santander. É na Galeria Vila Rica também. Isso. Só que a entrada é outra e não tem saída. Muito melhor. É. De passagem, né, Sandra? E a loja é a primeira, ali, depois da curva. É na frente do Santander e na frente do Unificado, né? Unificado, não. Ai, não sei. É aquele que tem um cursinho. Deve ser Unificado. É ali, né? Acho que é. Vocês vão me encontrar logo. Com certeza. Com certeza. Cinquenta e três anos de menino de velho. Qualquer pessoa me conhece. Todo mundo conhece a Sandra. Sandrinha, semana que vem a gente espera aqui, tá? E nós esperamos vocês lá na loja.